E aí Nossa cara Foi fácil como Foi fácil como tirar um sorvete de uma criança Nada de entrar nas lives em Tenho, eu mandei aí Foi a Glau Muito bom, muito bom Quem falta? Falta ler né Vamos ver, vamos ver Olha que legal Nossa, agora eu tô do mal hein É só nós né Beleza Mutou, 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 mutou Fala Breno Lembro sim mano Era só você de Breno que tinha É nóis mano, se quiser jogar Mong com a gente avisa que eu mando link aí E aí você entra no Discord com a gente Vamos lá mano, a gente não é impostor A gente não é impostor Eu tô ligado Breno, tô ligado, tô ligado mano, tô ligado Me lembro de você, você era do meu clã Joga Mong, Breno? Quem joga Mong e quiser montar time a gente entra em Discord, tá? Aí eu passo o link do Discord Eita caramba, o que que é aquilo ali? Tem que ligar o reator Vamos lá, vamos lá, vamos ver quem tá suspeito aí Ó, o Lê tá ali mano Meu Deus, me perdi Foi Tô ligeiro com o Mateus ali hein, tô ligeiro com o Mateus Ai meu Deus Fala Breno Vai de intro Mas era diferente a intro Saudações meus caros Teldor aqui Trazendo mais uma gameplay pro canal Era assim que eu falava Vamos ver se alguém já morreu Um, dois, três, quatro, cinco Ninguém morreu ainda, ninguém morreu, ninguém morreu Meu Deus, alguém morreu Quem morreu? O Lê morreu A Camila morreu? Como assim meus jovens? Já tem dois Minha nossa Minha nossa Olha, o Mateus eu vi muito perto de mim várias vezes Eu acho que é o Corote Eu tava perto do Mateus e você não viu mais, Corote Eu vou votar em você mano Ah, agora eu já votei já Vamos ver Senão é o Mateus que ganha Vamos ver Aê molecado, acertamos Hahahaha Sumido, não vi mais essa pessoa De repente Boa Eu tinha feito mesmo Chama galera, tô aqui na live também Chamando a galera Quem quiser entrar Entra aí Falta quem? Falta o Mateus Meu Deus Tenta fechar e entrar de novo Tenta fechar e entrar de novo E aê? Tomou hélio Tamo indo né? Meu Deus Meu Deus Hahahaha Deus o capeta, o demônio Eu vou triggered Eu vou eu terminar um... Fala, Breno. Jogar um Clash of Clans, cara, não tenho vontade nenhuma de jogar mais Clash of Clans. Sério. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos ver se não tem ninguém morto aqui, né? Vamos ver se não tem ninguém morto aqui. Vamos ver se não tem ninguém morto aqui. Vamos ver se não tem ninguém morto aqui. Por que o Matheus tá parado ali, gente? Nem vou ali. O que a galera tá demorando pra consertar esse negócio? O que falta fazer? Navegação. Meu Deus! Um morto! Gente, o Rosa morreu. Ô, louco, o Leo morreu também. Eu tô indo lá pra navegação, achei o corpo do Rosa na comunicação. Comunicação. Na comunicação. É, ali embaixo. Tá, eu não tenho informação nenhuma. Tava sofrendo aqui. Onde você tava, Matheus? Ah, tava na navegação. Ó, o Galane tá muito argumentativo. Acho que tem culpa no cartório. Vou votar no Galane, hein? Essa é a minha decisão. Eu vou no Galane. Nossa! Dois votaram em mim! Meu Deus! Meu Deus! Tchau! Tomem essa! Tomem, sociedade! Tomem, cidade! Tomem, cidade! Tomem, cidade! Obrigado. 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 Meu Deus. Meu Deus. Como é que... O que... Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Meu Deus do céu! Mas ninguém deixa o corote vivo, gente. Coitado. Meu Deus, coitado. Seguinte, a Leandra tava fazendo download lá na administração, então... Eu vi o violente fazendo a testa. Eu tinha visto o branco na elétrica e ele basicamente dessubiu comigo. Eu achei o corpo na... nos asteroides. Se fosse pra indicar alguém, eu indicaria a Camila, porque foi o que eu não vi na partida. Eu não vi você na partida, eu vi o Leandro fazendo, tipo... É, eu tava junto com o Galen. Se o Leandro ficou um tempo bom lá na... Quando você tava mais saindo da elétrica, eu entrei na elétrica. Se não for a Camila, é o Matheus de novo. É, o Leandro ficou um puta tempo fazendo download lá. Eu falei, tipo, mano, ele... ele tá bom pra mentir. Não sei, eu não sei se eu acusaria alguém, mas... Não daria tempo de eu ir até na apagação. Eu tava na... É que o meu medo é que, tipo assim, se a gente... Se a gente errar... Que merda. Porque ele também pode ter sido branco, ó. Pode ter sido branco em que ponto? Ele subiu antes de mim, porque eu até fiquei vendo o Leandro, às vezes ele continuar fazendo download. Ele pode ter matado entrar na ventilação, entendeu? Então eu esquiparia pra não, tipo assim, acusar um dos dois e daí ficar só nós três e daí ter que ter que ser maior de emergência e votar e dar merda. Camila, você votou em mim, né? Não, eu esquipei. Ah, desculpa. Pra mim, eu votaria em mim mesmo e daí eu botei em ti. É, volta pra esquipar. Eu votaria pra esquipar, sei lá. Bom, se o Matheus acusou alguém, então é mais provável que seja ele, Galen. Faz sentido, faz sentido. Se ele acusar alguém é porque ele queria livrar o dele da reta. Pode ser. Ah, querido. Isso aqui tá pra você, tá? Tá. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Nossa, mano, ele devia ter matado Cara, que esperto Jogou muito, jogou muito Jogou bem Jogou muito Caramba, sensacional Agora chega, né, você é impostor Eu não queria ir de novo É muita pressão A gente sentiu mais gente A Ana não vai vir A Ana é pra do fim de semana Não dá Ô Bruno, tenta chamar os professores por aí Eles não querem, eles já respondem Ô senhor verde Não inicia a reunião Deixa eu falar uma coisa Faltam ser corote Quem era o rolo? Eu, eu, eu Eu não tô conseguindo jogar Eu matei uma pessoa na sua frente Você não viu Não vi Meu Deus Puta aí que parou Eu estive morrendo de medo Eu corri atrás dele pra matar ele F F Tripulante de novo Aleluia Só tripulante Não pode falar Acho que isso é suspeito Poderia ser alguma coisa Que o É, acho que a gente pode denunciar ele E já expulsar Já faz a reunião Menos um tripulante Que vocês tem Aleluia E ser impostor é muito castigoso Tchau 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 Coitado Meu Deus Ele vai sair da partida Ele vai desistir Tava no reator Tchau Cara Eu te avisei o Tchau Tchau O que? Cara, eu tinha acabado, ó, mano, acabou de me matar, velho, porque eu passei pelo reator faz pouco tempo, ele tava fazendo a task do, sabe que tem que clicar as luzinhas? Então, eu acho que só se o Thor, só se o Thor do Theodor pegou ventilação, porque ele tava junto comigo subindo pra capir dele. Ah, o Le tá cozando, cozando de novo, duas vezes. É, porque eu vi o Leandro na storage, ele tava fazendo o lixo, só que não dá pra ter certeza se ele tava fazendo ou não, porque não tem animação. Aí eu vi a Camila entrando na elétrica, até entrei pra dar aquela conferidinha, né? Mas a Camila veio de onde? Aí ela veio, ela veio do reator. O Leandro tá informando, gente, eu acho isso suspeito. Ele já tinha falado lá agora que o Matheus falou que ele é tripulante, isso é suspeito. Já acusou dois, já, acusou eu e o Matheus. Eu vou falar uma coisa, eu jurava que o Camila tinha me matado e era revolta da Camila. Eu tinha achado a mesma coisa, eu falei, eu não acredito, me matou de novo a terceira vez. Eu tô achando o Leandro suspeito, já acusou dois, mano, já acusou dois, o Matheus e eu. É, é estranho, é estranho, é estranho, é estranho, é estranho. Não, o Matheus e eu, não, mas é que você acusou o Matheus no começo, na hora que você colocou o Matheus. Mas é uma eliminação a menos, né? Você matou, você eliminou o Branco, é um a menos pra você matar, né? É, então achei muito estranho. Mano, o Theodor também tá me acusando aí. Eu não tô acusando, você só tá se delatando aí. É, eu acho melhor escapar, porque se a gente eliminar errado, vai ficar quatro kills só. É, é só um pequeno de olho, porque se a gente vai perder. É, não usem a minha estratégia. Espertinha esse Leandro. Eu acho que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde? Gente, não era o Lê. Na cafeteria, bem na cafeteria. É, coitado dele. Eu vi pelas câmeras, ó, eu vi pelas câmeras um momento em que o Leandro e o Galane se cruzaram. Eles estavam próximos, perto da enfermaria e a enfermaria perto da cafeteria. Assim, eu tava fazendo o download lá nas armas, eu vi o Galane ali perto da cafeteria quando o oxigênio tocou. Mas ao mesmo tempo, ele tava comigo ali perto do lixo e não me matou. E quando deu... Mas isso é no começo da partida. Na segunda rodada, eu acho. Não, mas eu digo no começo da... Não, porque tem um delay antes de poder matar, né? Muito delay. Ah, eu não lembro mesmo. São 50 segundos. Mas ao mesmo tempo, quando deu o reator lá, o negócio, tava todo mundo lá no reator, menos o Theodor. Então, assim, eu não tô suspeitando de todo mundo, mas não sei quem que é porque eu não vi nada suspeito. Não, mas eu acho que o Theodor, ele aí, não sei. Obrigado, porque se eu quisesse, eu poderia ter matado o Matheus. E o Galane também. Ai, só porque eu te mantei duas vezes. Eu poderia. Mas então, a Camila... Eu acho que a Camila me mataria primeiro. O Galane, você tá amutada. Olha, se eu morrer por primeira em alguma partida... Caramba, é, deixa eu falar então. Deixa eu aproveitar esse tempo que me resta. Realmente, eu vi a Camila, ela tava fazendo as armas, ela tava fazendo, acho que o download ali em cima, né? Isso. Aí começou o oxigênio, eu fui fazer na administração. Porque eu falei, a Camila, ela desce depois de fazer o negócio pro oxigênio mesmo, eu vou fazer na administração. É, foi o que eu falei. Realmente, eu vi ela no lixo lá, não tem a confirmação, mas eu vi ela. O que mais? Um pouco antes, assim, bem no começo, teve a crise do oxigênio, eu fui fazer, e o Verde me viu fazendo lá no oxigênio mesmo. Teve o reator, eu fui fazer com o Leandro, inclusive, e acho que o Branco chegou, não lembro quem chegou com o Leandro no reator. É, e foi isso, né, Silvio. É, eu realmente... É, eu não queria mais que vocês. 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 É, eu, nossa, eu tava mutado, eu nem me toquei, porque eu não mutei no microfone, eu mutei no Discord. Aham. Eu tava só confirmando, assim, não, realmente, isso. Vamos ver, galera, vamos ver. E aí, eu vou 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 ver. E aí, o Galani, cadê o Galani, cadê o Galani? Ele entrou na ventilação, mano. Só queria dizer que eu tava fazendo a pior tarefa do mundo, aquela dos quadradinhos dos gênios. O Galani, quem faz aquilo sabe que vai morrer, ninguém completa, ninguém completa aquela tarefa. Ninguém, ninguém. Mas, ô, eu tava, eu tava suspeitando do Galani, porque eu viro ele perto da... E aí, eu vou jogar assim, tem gente querendo jogar. Quem que é o DF? Tá, manda aí. Deixa eu colocar aqui o bagulho do Discord. Quem que é o laranja? Acho que é esse mesmo. É, vou mandar o Discord. Peraí. Mandei. Mas, copia, como que é? Peraí, peraí, peraí. Tô respeitando de copiar. Mas eu tava super suspeita do Thelda. Gente, tudo é eu agora? Toda vez que dava um negócio morreu, eu sou uma anda. Viu, não fica todo mundo junto assim, não. É chato isso, aí também não dá pra matar, né, pô. Não, mas daí você tem que volar um jeito de, pô, botar... Não tem, vai todo mundo em bando, filho. Não, então, você bota oxigênio e tranca a porta com um dentro. Você não pode arrancar a porta quando tá em crise. Oh, uma dúvida. Como que sabota as coisas? Tem que estar em algum lugar especial ou não? No mapinha. Não, não, em qualquer lugar. Tem um botãozinho que você botar, Sempre que eu vou tentar sabotar, tá tudo vermelho. Não dá pra clicar em nada, tá ligado? Como assim? Eu clico em sabotar, aí aparece o mapa em vermelho, só que não dá pra clicar em nada. Se você sabotou alguma coisa, a gente não consegue mais nada, mas o primeiro vai. Tem que esperar um tempo. É, então, vou dar um delay. Começou! Oxe! Oxe! Nossa, já... Bom, já tiro da barra a Camila. A Camila não foi. Mano, eu cheguei na elétrica, tem um corpo morto. Tem alguém saindo, mas eu não consegui ver a corte. Eu nem saí da cafeteria ainda. Eu estou avisando. A Camila não é. Ponto. Eu acabei de checar, eu não consegui ver. Camila. Camila, Camila, você corrobora o Galani também? Não, eu não sou. Não, e o Galani. Eu acabei de te ver entrando na coisa, na administração. É, eu estava. Eu estava preparando um print para te mandar no WhatsApp para mostrar onde você consegue sabotar as coisas. Só que eu não te mandei, porque eu lembrei que você estava no grupo. Eu estava indo na elétrica lá para fazer o negócio da luz. É, a Camila não tem como você dizer o que é, tipo assim, é impossível. Ela estava na administração. Ela tem que você tacar o hack para parar lá. Manda esse print para mim depois. O Laranja falou que não tem microfone. Ah, vamos andar já, pera aí. Tá, beleza. Cadê o Corote? Menino Paulo, menino Paulo. Onde o Matheus estava? Cadê o Matheus? Eu estava na navegação. Tá, a gente não tem provas que dá navegação, mas também não tem como desconfiar dele. Eu vou ter no Laranja já. O Laranja ou o Elburão? A primeira pessoa que eu sempre matava era o Teodoro. Eu vou no Laranja. Eu skipei, eu skipei. Cara, não dá para acusar o Laranja. Mas o Laranja não está falando muito, brincadeira. da secretação do microfone. Não, não é isso. Sei lá. Vou ficar de olho. O Laranja está na nossa... Olha, cuidado para você não morrer. Agora o Corote acredita que eu estava fazendo a montagem do atalho. Se o Corote está vivo ainda, é ele? Mas quem fez a luz? Então, está com defeito. Chega o eletricista. Alguém eletricista? Eu vou seguir. Gata, seu pai é eletricista porque você é chocante. Luta aí também, galera. Boa, mas você está cantando a boca. Eu vou. O que eu ia do Eita, gente, ele morreu. Onde foi? Na elétrica, parece que quem vai arrumar a luz leva um choque. Eu tô indo pra lá agora. Olha, eu não recomendo. Mano, eu tava na navegação fazendo a festa. Boa, boa, boa. Só queria dizer que não foi choque, me mataram. Olha, o Laranja... O Laranja não falou nada até agora, hein? Eu continuo escutando ele. Eu continuo escutando o microfone, tem que ler o chat. Eu continuo escutando o Laranja. Nossa, de graça. Eu sou o espírito do galânio. Eu sei que matou ele. Eu sei que você sabe. Eu vou no Laranja de novo. Eu vou no Laranja também. Porque ele chegou a fazer por último e tem alguma coisa estranha aí. Só que alguém falou pra ir no Laranja. Eu só queria falar. Não, não vai entrar em minas. Senão vão todo mundo em cima de mim. Deixa quieto. Eu vou no Laranja de vocês. Não, é porque é da última vez. É, se não for o Laranja é a Carmeira. É, ele responde. É isso aí, galera. Foi? Foi, foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Boa, boa. Ele me matou. Aí ninguém acredita em mim. Chega esse momento. Pode rever. Eu tava dificilando de você, inclusive. Isso? Não, não. Do Leandro. Ah, tá. Eu falei, uxa, eu livrei a parra dela no começo da partida. Coloca a sua voz normal, animal. Ai, desculpa. Pronto. Pronto. Lembra que a gente fica fechando a porta aí. Já tá começando? Já tá começando. Já começou, já. Eita, calma. F. Tem vaga, mano. Pode entrar. Tira, tô começando. Branco, foi o Matheus, foi o Matheus, foi o Matheus. Descarado. Ai, que óbvio. Na frente de todo mundo, meu bem. Descarado. 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 Descarado, demais, demais. Todo mundo dentro da administração. Como você foi matar na frente? Eu tava felizão lá fazendo na eletrica. Eu falei, tenho que te proteger. São três tasks na eletrica. Agora que eu morro. Eu sei o teste ótimo. Eu matei quem eu queria. Entra aí, o Dark. Entra aí, mano. O Dark vai entrar aqui, mano. Só porque eu teve graça. Pera aí, vamos. Tô no Matheus, né, gente? Todo mundo viu, né? É, eu... É, eu... É, acho que ele... É indefensável. Demais. Eu devia ter matado a Camila. 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 Eu tava mó feio lá de boa, né, na eletrica. Falei, mano, não. Vamos lá, vai. Agora vai. Eu entrei. Você sabe que você vai morrendo, né? Eu não vou fazer na eletrica de primeiro. Eu sempre vou fazer a eletrica quando tem tipo... Ah, depois dele double kill. Eu tomei ontem. Eu ia saber que tinha uma multidão lá dentro. Parece que vai entrar mais dois, hein? Vou. Ficou melhor a botar cor, né? Tá bom, tá bom? Tá bom. Só vem, tá tá bom. Amanhã, tá bom. É, tá indo rápido essas coisas. É, tá indo rápido. Se tiver dois, é mais rápido. E eu fizesse essa burrice. Ainda mais compropstrador é ruim. Felipe vai entrar, Dark. É, eu acho que se for da parte deơi loja, enfim. Crور de,bra calma. Se for ter um impostor só, é melhor aumentar a tesca que tá bem, né? Tá pouco rápido, eu acho. Tá, vou colocar então aqui a tesca aumentada. Põe 2 de cada Olha Camila, tu tá na minha vida Se eu põe o botão, você se prepare Coloca mais curta, põe 4 Olha, se eu morrer, já sabem Eu só tenho um assassino É, porque, senão eu dei coitado também, ele vai se ferrar É, o cara tem que ser muito bom, matar muito rápido E tipo, cada morte, 45 segundos de cooldown Tá indo, tá indo FF E botou Gente, eu não fiz impostor nunca FF 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 FFP FF 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Galani, você estava nas proximidades dos dois corpos, hein? Só queria dizer isso. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando dessas coincidências. Mas eu acho que ele, porque o duto que tem ali vai pra enfermagem, ele veio do storage. Não, vai pra dois lugares diferentes. É, o duto de lá vai pra comunicação ou pra enfermagem. É, eu vim do reator e ele não passou por ali, porque senão ele sai no vent da câmera. Só se alguém saiu pelo vent da enfermagem. Alguém viu lá? Não vi ninguém. Eu tava fazendo o lixo ali. Meus queridos, eu queria falar pra vocês... É, eu tinha acabado... Calma, o lixo é onde você tava fazendo? Embaixo, no storage. Você acabou de chegar pra fazer. Ah, tá. Porque eu tinha acabado de fazer e, tipo, acabei e fui lá e... Não, não, é. Eu tava fazendo lá da cafeteria desse pra fazer isso aí. Ah, eu acabei as minhas missões, então não tenho mais onde eu ficar dando volta. Bom, teoricamente o preto, ele tá... me parece limbo, porque assim, ou ele foi o filha do mamãe, né? Ele matou, pegou o duto pra câmera e deu a volta, mas eu não sei lá, acho que não. Eu vou esquipar, mas ficando com o olhinho esperto com o galã. Desconfiar de mim aumenta o preço do trabalho. Olha, eu só queria falar aqui de novo, o teto tá mutado, tá? É. É, assim, eu acho que não quer falar algo. Ele tá rindo muito, tipo, ele tá rindo e fica mandado pra a gente não perceber que é ele. Pô, vocês vão arriscar, vamos arriscar expulsar ele, assim, só de zoeira. Mas eu topo, eu topo. Eu aceito, eu aceito perder. Eu também, só falar das motelda. Eu tô ouvindo isso, eu tô divulgando no TikTok, seus cuzão. Cara, ele usa TikTok, eu não confio que eu usei TikTok. Ai, eu também uso TikTok. Eu já falei isso ontem que eu não confio. Mas eu não confio em você. Ih, levar sério mesmo? Vai votar agora? É sério? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Esse papinho, mano, o cara se diz o streamer, mano, ele deve saber de desmultar o microfone. É o mínimo que eu espero. É o mínimo. Sabe, tem uns pré-hacks lá. Ele tem que saber. Eu não sei. Se a gente fizer isso e não for ele, o Galani tem que ser o próximo a ser expulso. Mas eu acho que o jogo é muito difícil. Então tá bom, não vamos, então não vamos votar em ninguém, pronto. Eu acho que agora eu vou votar nele só porque ele foi. Vocês vão votar inocente. Vocês vão votar inocente. Se eu for isso por corote, o trabalho vai ser o dobro. Eu acho que a gente vai votar inocente por causa desse negócio que ele fez. E ele apareceu duas vezes perto dos corpos. Não, 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 não. A primeira foi o corote, não fui eu não. E agora ele aparece querendo expulsar o hotel. É, eu fui pra você, meu bozerro. A única que não está sendo acusada é a Camila. Mas, meu querido, mas você tá querendo me matar. É muito bom, né? É muito bom. A gente acusa que eu pensei inocente. Do nada. Ele tá parado no spawn, não fez nada. É ele, vamos votar. Olha, eu diria que talvez seja eu. Mas talvez não seja. 50%, nesse caso, realmente. 50% de chance é o verde, 50% de chance é o rosa, 50% de chance é eu. Não, eu vou votar. Eu vou votar. Eu vou votar, gente. Eu não sei. E eu votei pela doer. Agora, se esplorei na minha, ele vai ser expulso. Eu não, eu dei skip. E depois eu vou descansar o Galane. Aí, ó, o Theodor votou no Theodor aí, ó. Ó, depois é ele, porque ele de novo tá notado, assim. O próximo é... Esse papinho tá muito suspeito. É, eu vou votar nele. Eu vou votar nele. Esse negócio de mutado, hein. É, eu vou votar. É, eu vou votar nele. É, eu vou votar nele. O quê? Eu passei por ele agora. Ele tava parado no spawn, na cafeteria. Nenhuma pessoa parada. Pronto, pronto, pronto. Já fiz o negócio aqui. O que que tá acontecendo? Não pode nem parar pra fazer um vídeo. Mano... Não, você fala pra fazer um pouquinho. Cara, a gente tava... Cara, a gente tava... Ó, tava... Eu fui fazer o reator, Camila foi fazer comigo. Depois o Dark chegou. O Corote, ele foi fazer um negócio de fio na câmera. E depois ele... E tá fazendo a minha última tarefa agora. E depois ele ficou do lado pra dentro da câmera. Depois ele saiu e agora a Camila tinha ficado presa na porta. Eu fiquei presa na... Eu fiquei presa na dentro da câmera. É, eu tô vendo. Eu fiquei ali encostado na porta também. Tipo, na esperança que o seu aqui me matasse, sei lá, se você visse alguma coisa, enfim. É, eu ainda desconfio muito nesse papinho de tô aqui e fazer outra coisa. Cara, desculpa, mas você não tem tanta rede social assim pra divulgar. Tá bom. Eu louco. Vamos lá, Instagram, Twitter, Twitter, Twitter. Já, tamo cinco aí. É, acho que ele tá... Não tem mais. Você não tá divulgando MySpace, Google Pan, Merkut. Eu tava no Tinder aqui. Tá bom então que o... Galera, né, da match no Twitter. O impostor matou ele. Tamo a descobrir agora. Não era. Galane. Galane, você é meu foco agora. Você é meu foco agora, Galane. Pode ficar, pode ficar seguindo. Pode ficar seguindo. O impostor... Ah, me sigam. Ah, segui quem? O Galane? Na cena, tô perdido. Tá pra chegar. Não, não. Mota aí, mata aí, mata aí. Temer, temer. Temer, temer. Temer, temer. Pois não. Eu tô suspeitando do Galane. Por isso que eu tive essa reunião. Não sei se vocês vão acordar mesmo que o meu. Por quê? Porque, olha, ele apareceu duas vezes e partiu do corpo. Dos corpos lá. E agora ele tá acusando o Telder. Tipo, mó... Não, 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 não. Todo mundo foi votar no Telder. Nesse round, porque a gente foi na sopa, porque o que eu tava falando. Não. Nesse round, aconteceu alguma coisa nesse round? Não, eu fui fazer. Só que na hora que ele podia ter exportado o botão pra votar nele, ele ativou o A2. Olha, eu ainda acho... Cara, por que, velho? Mano, se você tá preocupado em vocês chamarem a reunião, tipo, tá muito cedo ainda. Eu ia perder, velho. Ou... A gente tá passando inocente. Cara, eu não vou votar ninguém, mas é só com suas contas que eu achei estranho. Senão a gente vai ficar jogando as pessoas fora e a gente vai perder. É, eu não entendi ele me acusar dessa vez, não, esse Dark aí, hein? O meu só falta uma testa, gente. É, eu já matei alguém. Já matei, já matei. Eu tô de olho em todos vocês. Fantasmas, façam testa, por favor. Exatamente. Não fica de um lugar. E a linha é ótima. 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 Gente, acho que faltam as minhas dessas. Onde? Tava aqui no motor inferior, o motor de baixo. É com muito pesar que eu falo isso, mas eu acredito que agora tem que ser o Galani, eu realmente acho que... Eu tava vendo a câmera, tava vendo a câmera. Esquipa, esquipa e termina a missão, falta uma missão. Eu já terminei as minhas. Não dá tempo de terminar as minhas. É só terminar a missão, não sei quem falta terminar. Aí você mata um e ganha. Não dá, cara, não dá. São 45 segundos, é só fazer uma missão, você pode fazer qualquer missão que você precisa fazer, você faz 45 segundos. Quer dizer, 1 minuto e meio, né? Faz sentido, faz sentido. Cara, eu vou esquipar, mas... Tipo, não faz sentido. O Dark, ele me viu vindo de cima, cara. Se eu tivesse pego... Se eu tivesse pego, o Dutos tinha me visto na câmera. Quem é que não tava com a gente ali? Camilo. Então fica de olho nela. Eu tava na administração. Naquela mesa lá. Ah, mas a gente tava tudo em cima, aí o corpo tava embaixo e eu se assuspeito. E até... E aí E aí E aí E aí E aí a galera me acusou de graça ali filho naquele desse jeito foi muito necessário aquela acusação você se entregou demais O Zangado vai entrar aí. Ah, e sabe quem estava faltando o teste? Era o fantasma parado. Mas ganhamos, mas ganhamos. Eu que enrolei. E eu até tentei ajudar... Pera aí, não começa não. Entra aí Zang, o Zang vai entrar também. Eu até tentei separar o corote do preto, porque acho muito sacanagem ficar grudado. Eu ia apertar o botão de novo. Por isso eu tava lá na administração. Era só andar grudado ali que a gente saberia que não ia morrer, ou se morresse ia acusar alguém. Então, exatamente. A gente vai fazer dois impostores ou não? For 10. Vai ser 10 então. Vou criar partida 9 então. Beleza, ela entrou. Agora que ela entra. Vou mandar aqui a tag. Daí o preto fechou. Mas Bruno, vê se joga, tá? Em vez de ficar aí na... Eu que tô chamando a galera pra entrar aqui, ô Seus. É... E... E... W... D... R... E... Quem? Já coloquei. Já foi. Eu travei. Eu travei. Eu travei. Cadê o zangado? Zangado. E aí? Vixe, eu caí, eu acho. Manda de servidor e volta. Você consegue entrar? A vontade, você. Ainda não. Tipo, vai da asia e depois você volta pro North America e tenta de novo. Vou tentar. Quem que entrou ai? O Zangato Olá Por favor, não usa essa voz não Não usa não mano E aí, aqui é o Zangato Não, agora são dois impostores que é ótimo Eu não sei se os impostores que são Eu não saio ainda na sala Caminho Caminho Eu fui desconectado Olha, eu sei que tem muita gente querendo me matar Se eu morrer Primeiro suspeito, Mateus Vou deixar bem claro aqui Só queria dizer que se ela não morrer, ela é impostora Então Do jeito que a galera fofa em mim Se eu sobreviver ao primeiro round Eu sou impostor pelo menos Eu tava suspeitando de você Porque se eu não morrer até o final da jogada Não é ele Exato Ele tá sobrevivendo muito Ana Ana Eu não ta no Discord, eu vou pegar uma águia e já volto. Pega lá, pega lá. Ana é Ana. É Ana. É Ana Júlia, só que não é Ana Júlia, entendeu? Ela é Linda da Silva, sabe? Não, é... É mais fácil ela na Linda da Silva do que tentar acertar todos os sobrenomes dela. Beleza. Eu vou dar uma de Calder aqui e abrir uma live também. Abre live aí gente, que vai ser divertido. Eu divulguei lá no TikTok, vamos ver se dá uma bombada aí. Eu vou fazer na Twitch, tá no YouTube? Tô fazendo no YouTube. Olha que malandra ela. Linda Silva é Ana. Pera que o Paulo foi pegar água. O Paulo foi pegar água. O Zangado, ele entrou aqui no jogo? Cadê o Zang aqui? Não, agora foi. Quem que é o Zang? É o Zangado provavelmente, né? Faz sentido. Não, eu digo aqui no jogo, entendeu? Onde... Ah, ele tava de Zangado, né? Não sei se ele... Entrou um Trips aqui, quem que é? Não sei. Sou eu. Ah, é o Zangado. O Zangado é o Trips. Acho que tá quase acabando, tá? Voltei. 10x10 aqui, hein? Foi, foi. Mutou, 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 mutou. Voltei, voltei. Voltei, voltei. Voltei, voltou, voltou, voltou. Alguém saiu. É, dei uma bugada aqui também. Demorou pra aparecer, tipo, se é impostor ou inocente, sabe? Mas tem alguém mais saiu? Não, acho que tá todo mundo, né? Mas depois apareceu o que pra você? Tá chegando. Eu não posso falar, né? Que é chato. Vou tentar fazer rápido as minçõezinhas. do rám sowas e do rádos que me son BOEM. Tirei? 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 A CIDADE NO BRASIL Diga mais, diga mais. Só lembrando que o Trips caiu, né? Nossa, quanta gente! Eu achei na eletrica, quando eu entrei, o holicom já entrou atrás. Achei esquisito o jeito que ele fez atrás de mim. Só queria dizer que Corot é inocente. Eu vi ainda na administração também. Eu só vou falar que ele é inocente porque eu vi ele fazendo o scan e apareceu pra mim o wait, Corot, alguma coisa assim. Não, o Corot é inocente porque ele tá vivo. Eu sou inocente também, Joves, eu sou inocente. Eu acho que é o Vermelho. O Vermelho veio atrás de mim de uma maneira muito suspeita. Ana, você tá me ouvindo, eu acho. Oi, moço. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu tô sem informação, mano. Eu tô ali nos motores, tá ligado? Aham. Esqueci o nome do negócio. Ah, eu vou esquipar. Sei lá, não vi ninguém. É, só avisei o lolicom aí que a visual test tá desativada, ele vai desconfiar que eu sou porque não apareceu a imagem do scan. Eu tenho que esquipar. Eu votei no Vermelho por um pressentimento. Não, seu último pressentimento não tava tão bom, né, amigo? Mas tá bom. Eu também tô com pressentimento, mas eu esquipei. Ah, eu vou esquipar. Leandro, eu não acredito nessas coisas. Agora que ele falou, eu tô desconfiando dele. Quem que é quem aqui? O lolicom falou no chat lá alguma coisa, eu não consegui ler direito. Ele tinha falado do coisa, do visual test, que daí eu falei que tá desativando. Ah, tá, tá, vi. Ai, caramba. Eu sempre morro, né? Aqui, tá muito tempo. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu não vou passar cartão, eu me recuso a passar cartão, eu nunca acerto a velocidade daquela coisa. Eu vou passar cartão, eu vou passar cartão, eu não vou passar cartão. Eu vou passar cartão, eu vou passar cartão, eu vou passar cartão, eu não vou passar cartão. Tchau, moço! Oh meu deus! Que batu... Eu ia... É a Camila que é amarela Desliga a câmera Desliga a câmera Cacau É a Camila É a Camila Desça o palpite, eu tenho alguém pra acusar Eu tava na administração vendo o movimento de cada um Pra ver quem tava aqui na sala Aí eu vi que vocês estavam entre reator e câmera ali embaixo E aí de repente trancou a porta Falei, putz, alguém vai matar alguém agora Aí eu... Posso fazer perguntas? Posso fazer perguntas? Sim, tava... Foi muito legal que assim Acabou a luz, cheguei lá na elétrica Tava Galane e Corote perto lá da elétrica Corote não tava lá perto não, hein É a Camila que tava Ah, então eu confundi isso Daí eu subi pra câmera Daí eu subi pro reator Galane tava me cercando lá Tava meio difícil Quero fazer uma observação Menino Paulo terminou suas tarefas? Terminei, terminei Menina Camila? Terminei Isso não vale Vocês sabem que eu tenho dificuldade Calma, eu ia te defender filha, calma Tá bom, desculpa O que que acontece? Ana Tereza estava... Ana Tereza Linda da Silva Estava fazendo a missão de contar T10 Sabemos que a dificuldade dela é um pouquinho grande Mas assim Mas assim Ela terminou a task Assim, subiu a barrinha E depois ela saiu Então, eu se fosse votar em alguém Eu votaria na Camila, não na Ana Oxi! Que decolarização linda Eu topo Já votei Eu voto Eu vou Eu vou Se der merda, deu Paulo A gente morrer junto Se der merda, tem mais uma chance Não, gente Vocês estão certos Aí galera Aí Finalmente É igual a louca É igual a louca Eu não potei em sangue Entrei O cara já estava morto Sai no chat Gente, galera Aquela porta descada ali na medbay de salvou Boa galera Foi Porque eu estava nas câmeras Aí eu ia ficar na medbay de deixar a porta É EWDR Deixa eu ver, eu vou usar É EWDR Na hora que eu vi a barrinha da Ana Eu mandei no chat de novo Gente, como vocês conseguem ver Que os outros fizeram tarefa? É porque você estava lá parada Fazendo a task E tipo, a barrinha subiu E logo depois que a barrinha subiu Você voltou a andar Então tipo, Wanda Você tem que ter um time muito bom De a barrinha subir Você está fingindo missão Você demorou um tempo razoável Pra clicar na DNA Pera aí, pera aí Começa não Já começou Já começou Já começou Na cal tem 10 Só que o Felipe não entrou Tem uma mais na partida aqui Ah não Tem um que tá sem cal Então faz assim Não sei quem que é É o Coisa tá sem cal Aquele vermelho lá Eu não lembro o nome dele Lolicon Acho que é esse É esse Tá certo Tá certo Fazendo Ah é Tem um objetivo mais Oxe Acabou rápido Ah então você aqui então Vai se abrir vaga que vocês não falei Seize Que É É É É É E É Então A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que eu não voto mais sem provas. Gente, antes de vocês quererem votar em mim, deixa eu falar, antes de vocês quererem, vai ter que ser muito convincente, eu já votei já. Não, não, não votem, não, não, sério, não votem, o negócio é o seguinte, eu sou o verde, eu sou o preto. Ó, seguinte, gente, não votem em mim, eu sou inocente. Muito convincente, cara. Não, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, tô brincando, não, gente, é sério, é sério. Eu reportei, eu que reportei. Não, ó, sabe por que eu tô vivo? Sabe por que eu tô vivo? Porque a galera tá se aproveitando, vocês vão votar em mim e vocês vão mandar inocente pra fora. Os caras não me mataram e nem o branco porque eles estão se aproveitando. Gente, todo mundo já votou. E o que que é pra eu votar, Ana? É sério. Não vote em mim, não vote em mim. Não vota no verde, gente, eu tô falando. Não vota no verde. Gente, não, gente. Nossa, gente, nossa, vocês cometeram um erro. A gente tá garçom dos impostores. Olha, olha, branco não votou no selgar. Tem, deve ter que matar impostores. Não era. Não. Aí, ó. Só queria dizer que se perderem, essa culpa é do teu. Zero um bem ter expulsado. Ele é o terceiro impostor. Vacilão, tem mais é que se fudir. Olha a boca! Isso não é nem o começo. Um impostor mascarado. Não, 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 não. Foi o rosa, foi o rosa, matou na minha frente aqui. Ele matou o introduto, é o corote, na administração, ele matou o banco na minha frente aqui, introduto. Eu tava no depósito. Tava não, você entrou, acabou de entrar na ventilação. Como assim? Ele tava no armazenamento ali. Eu tô com suspeita da Ana que ela não tá dando voto e não faz nada. Eu fiquei de olho nela, deu três votos ali embaixo. Cara, ele acabou de matar na minha frente e entrou o vento. Então agora eu vou no corote e o próximo ano. Eu vou ser do contra, daí depois eu acusar de mim. Vai ser do contra, tem certeza. Eu vou botar no dive porque eu tô indo. Mano, você matou na minha frente. Eu vou defender, pra que eu ia defender? Não, você tava defendendo ele na hora que você ficou ruim. Sim, porque cumplicidade, gente. Ai, era ele. É a Ana, é a Ana. É só não defender ele na próxima. Claro que eu defendi, eu tava no armazenamento e ele tava fazendo o motor. Eu pensei que é. Mas como ele tava agora, ele me matou agora. Ana, vamos de Ana. Não tô nem falando. Quem que chamou a Ana? Quem que chamou? Quem que chamou? É, caramba. Eu chamei, eu chamei. Por que que ele chamou a lei? Por que que você acha que sou eu? Já que você tá me acusando, então eu vou defender. É, se que não foi a Ana, você pode botar em mim o quem que faltou. Por que que você veio me acusando do nada, assim, de graça? Porque você defendeu o corote. É, tipo, do nada. Ele matou na minha frente. Ele falou, não, ele tava ali no depósito. Claro que eu defendi. Como ele deu o depósito, ele matou na minha frente. Eu tinha acabado de matar. E ele vai apresentar posse do nada? Mas ele tava lá no armazenamento. Eu achei que ele tava fazendo a task do encher o motorzinho lá. Ele matou na administração no exato momento que eu reportei ele. No exato momento que eu reportei ele. Ela nem fica vermelha. A gente percebeu que era ela porque o bala entregou, né? Você vê o que pensa. Boa, Tim. Mano, era só ela não deve ter que ir. Ela foi muito inocente. Ela foi muito inocente. Eu tava na porta do vento, eu tava na porta do duto. Ele apareceu do nada na porta. Oba, boa. Eu fui fazer a task do cartão, eu só vi o corpo e ele entrar no vento. Eu fiquei, caramba, velho. Palmeiras, né, porra. Quem é Palmeiras? Quem que é Palmeiras, cara? Eu planei ele. Aguenta aí, aguenta aí, já volto, galera. Cadê o Zang? Cadê o Zang? Eu tô conectando. Não, cadê o Zang foi desconectado. Beleza, a gente tá esperando aqui. Quem é Palmeiras? Quem é Palmeiras? Eu peço desculpas pro Galani. A culpa foi do Teodoro. Pronto, galera, voltei. Já tô aqui do lado. Não tem um dia. Gente, gente, Palmeiras. Quem é Palmeiras, gente? Peraí, falta o Zang e tem esse Palmeiras aqui, que não sei quem é. Bane ele, bane ele. Não tô conseguindo. É, não, não, ele não tá conseguindo porque tá cheio, peraí. Como é que bane ele? Ô, Bruno, vai lá, não, não, o negocinho é de... Ah, ele saiu, ele saiu. Pode entrar, Zang, pode entrar. Não vai ter, mano. Agradece ele. Agradeço, agradeço, Palmeiras. Quando abrir vaga, você chama ele. É, abrir vaga, você entra, mano. Pode tentar, Zang. Entrando, três, dois... Só tá entrando, Zang. Fala pra ele mudar de servidor, qualquer coisa pra ASE. Deixa eu botar o nome de verdade, pra quem remerece. O Norte América aqui não tá conectado. É, então, clica no ASE e abre Norte América de novo. Daí dá certo. Pra ASE, volta pra Norte América e tenta de novo. É, assim que... Ó, Iana, aí eu não recomendo você ser verde, que os verdes são tudo acusada em vão, tá? É sério? Ô, Bruno, fica de boa aí por um pouco, um tempo. Não fica esperando as pessoas, assim, do lado. Eu quero ser rosa. Ele sumiu. Ah, você tá ouvindo ele? Porra. Mas deve ser essa internet. Ele tá notura nela. Cadê o gado? Você é muito burra, você vai defender o coragem, todo mundo acusando ele. Ah, mano, eu tava jogando aqui, aí o Pedro pegou meu celular e aí eu perdi a estratégia. Foi isso, mano. Entendi. Eu só quero saber que ele não tá jogando também. Porque ele tá aprendendo a jogar, né? Gente, até agora não fui, impostor. É, até aí não é motivo. Ó, agora é pra mudar. Mas pra falar maldano não tem hora. É, até aí não tem hora. Diga mais, diga mais. Ó, a porta da elétrica tava fechada e quando eu entrei eu encontrei o corpo. Cara, todo mundo mata elétrica. Por mais que eu gostaria de acusar Theodor, ele estava na navegação fazendo uma missão. Então, assim, dessa vez ele não vai ocupar. A Camila tava na demonstração comigo. Só gostaria de dizer que eu consegui fazer a missão mais filha da puta do jogo sem morrer dessa vez. Parabéns, parabéns. Qual? Aquela do meteoro? Qual que é? É a do... de ligar o reator. Ah, sim, morrer. Eu mandei um tutorial pra ela. O que ela disse a nós tem Scania? Ô, Paulo, eu mandei um tutorial pra ela pra aprender a fazer. O Lolicon tá falando... Vamos de ninguém comigo, vamos de quem? Esquipei, esquipei, esquipei. É, vamos equipar, esquipei. É, vamos equipar. Eu não sei, eu esquipei. Bala, me diz uma coisa. O nome da Ana tá em vermelho? Ô, Corate, você tava ali perto de alguma coisa? Não, eu entro então. Não deu porque a porta tava trancada. Ele entrou comigo na elétrica. Falta o Ler, cadê Ler, você não vai votar, mano? É, não, não, esquipa aí, gente. Acho que não dá pra acusar ninguém, não. Eu não vi, eu tava do outro lado. A princípio, eu e o Theodor estamos limpos. Exatamente. Eu também tô limpo. Eu tava lá, ele entrou. O único jeito que eu consigo pensar no Theodor e no Galane não se acusarem é eles os dois serem impostores. Vai se fuder, seu preço vai subir. Vou cobrar mais caro. É, um não tá querendo, é o outro. Só que tá... Deixa eu fazer esse negócio aí. Pra começar, é pra tá mutado. É, coitado, ele é café com leite. É, coitado, ele é café com leite. É, coitado, ele é café com leite. Tá, tio, rindo e aparece morta. Acho estranho isso. Não sei. Eu encontrei o corpo um pouquinho à esquerda da porta da medicina, lá sabe onde faz o scan? Tá, lá em cima? Isso. Na minha régua moral, isso quer dizer que Leandro é culpado. Foi o quê? Tá clarindo, né? Eu acho que quem falou isso tem um ponto. Não, na minha régua moral, Leandro, Leandro, Leandro... O Judas tava embaixo, não deve ser ele. Pra isso já é motivo mais que o suficiente pra... Não, mas eu tô aqui embaixo, como... Ah, não, porra, calma. Quem que tava comigo nas câmeras agora? Eu. Eu tava, eu e com você. Real, era o Leandro que tava comigo. Ele tava comigo, ele fecharam as portas... Hum... Ó, seguinte, seguinte, calma, não vota. Eu fui, Leandro, fechar a porta das câmeras, eu fui fazer a missãozinha do reator de contar até 10. Nesse meio tempo, eu falei, vou fazer a resta das missões, sair do reator e subir. É um tempo suficiente pra Leandro ter assassinado Camilla e sumir do mapa. Hum, interessante, interessante. Eu desci. Hum, não sei se você desceu ou não. Eu acho que você tá de cumplicidade com o Thelder, que o Thelder votou muito rápido. Que que eu? Sem identificação nenhuma. Gente, tudo é Thelder. Eu tô quieto, eu tô quieto. Gente, cara... Putz, eu não sei quem acusar. Eu acho que eu vou esquipar, por quê? Eu tô quieto, eu não vou esquipar, mas essa risada da Camilla me entregou. E a gente sabe que ela é inocente, né? Porque entregaram que ela é inocente já também. Mano, eu conheço, Leandro, eu sei que ele é liso, velho. O cara tá me acusando, velho. Mano, puta, só eu que voto, hein? Maju, vem cá, filho, ajuda a decidir, bem. Você conhece meu pressentimento, velho. Eu voto no Thelder, pelo amor de Deus. E o outro em choque quando me acusam mesmo. Putz, eu vou, ó... Meu pressentimento é do Corot, hein? E eu votei em mim, só pra não perderem o costume de votar no verde. Eu voto no Thelder, eu não voto no Thelder, não esquece. E aí, Corot, você se comprometeu com o meu pressentimento aí, gente. Viu, não sou só eu, não, que fica acusando em vão. Muta aí, muta aí. Muta aí, muta aí. Realmente eu sou o encontrador de corpo. Eu fui fazer os shields. Ô, ô, Matheus, quem que ficou preso com nós na cafeteria agora? Era eu. Quem? Eu, Dark. Tá. Aqui, ó... Deixa eu fazer uma conta rápida. Se eu tô dizendo que eu sou inocente. Eu vi o Matheus na cafeteria. E o Dark na cafeteria são três pessoas. Então a gente sobra com o Teodoro e o Corot. Eu acabei de fazer três tarefas na electric. Gente, eu tô no motor aqui. Eu tô querendo dizer o seguinte. Eu tô querendo dizer o seguinte. Acabei de ver o Matheus e o Dark na cafeteria. E, tipo, cara, eu acabei de portar o corpo no shield. Não dava tempo de eu ter, tipo, matado. Pra ver, eu matava e portava. Também faz sentido, né? Mas é ok. É, cara, eu não sei quem ia acusar, mas eu limparia a barra do Matheus e do Dark nessa rodada. Eu acabei de fazer três tarefas na electric. Eu tô no motor inferior. Eu vi, eu vi o Lolicon agora. Quem entrou na electric agora? Eu entrei junto com o Lolicon na electric. E o Corot não tava na electric? Eu tava, eu tava aqui. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Desculpa, eu só vi o Lolicon que a gente tava indo junto. Mano, o negócio é o seguinte. Se a gente não votar nessa rodada e ele dá da boca e a gente perde. Gente, eu tô falando. Não sou eu, vocês têm mania de votar em mim. E Matheus, eu tô confiando em vocês dois. Então só mostrei. A gente tem 66 pessoas de chance de acertar. O Teodoro... Não, foi o Corot que acusou o Leandro na outra rodada, né? Foi. Olha, eu espero que o Teodoro não vote nele mesmo. Eu vou votar no Lolicon. Lolicon tá falando no chat. Vamos ver o Lolicon. Ele tá falando. Vamos votar em quem, tá? Será que não pode ser ele, não? A gente tem que votar em alguém. Talvez. Tipo, ele fica bem quieto. E agora ele tá mó afoito, eu não sei. Ah, então vamos nele. Não, ele faz isso em... Não, em todas ele pergunta vamos em quem. É, agora você tá defendendo ele, né, Teodoro? Agora você tá defendendo ele. Não, gente. Ele veio do meu canal, ele não tá conseguindo falar com o microfone. Eu tô falando por ele, ué. Eu votei no Lolicon. E digo mais, se for ele, fodeu. Se não for ele, fodeu. Mas se for ele, o próximo tem que ser o Teodoro. Gente, vocês me pegaram pra Cristo. Tudo a hora é eu. É lógico, você me acusou da outra. Eu guardo a Rampor. Entendi. Ah, o Teodoro votou nele mesmo. Eu voto, se eu não sei. Mas peraí, falta um... Ai, meu Deus. Dois. Ai, Deus amai. Era, era, era. Alec. Caralho, tamo no jogo. Tamo no jogo. Então, acho que é o Gorok. Gente, eu fiz três teléfonos elétricos. Eu sou inocente. Eu sou trabalhador. Trabalhador. Trabalhador, eu sou de pedreiro. Então, vamos ver lá se você é trabalhador mesmo. Teodoro, se você me matar. MUTA! Tá bom, não muta mais então. Cara, que nojo. Agora não vai mutar mesmo. Eu não vou votar no Teodoro. Desculpa. Por mais que eu seja muito suspeito, não dá pra votar nele. E daí, tipo, dá merda e ele sem noção. Não aconteceu nada ainda. Sei lá. Assim, é... Eu sempre sou suspeito, por isso que eu voto em mim. Ele votou duas rodadas nisso próprio. Porque eu sou inocente. Ele teria que ser muito idiota. Sei lá. É. Eu acho que tem provas insuficientes. Eu que gosto de acusar as pessoas injustamente, acho que tem pouca prova. Eu também. Eu também. Eu só dou tiro na mão. Eu dei skip. É, 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 é. Eu dei skip. Hum, Matheus, você está com uma preferência. Hum. E o Teodor nele de novo, né? Só lembrando que, né, ele estava desesperado pra expulsar o Teodor. Eu sou narcisista. Hum. Hum. Eu vou andar do lado, você é o Dork, você é o MOTO, MOTO MOTO, 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 MOTO. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tava na cafeteria... Corote, esse negócio é o seguinte... Aí tem 50 e 50. Cara, você me encontrou na cafeteria faz uns 10 segundos e eu permaneci aqui até agora, do lado da mesa de... Não, tem nem, tem. Você tava andando com o Dark e agora se separou, a gente se separa, morri. Ele veio comigo até o 2, aí depois ele voltou pra cafeteria. Cara, assim... Nos últimos 15 segundos, só esperando dar alguma merda. Eu tava, inclusive, apertando o botão, quando o botão de report foi... O que eu acho é o seguinte... A gente vai ter que ir apostar em alguém. Porque o negócio é o seguinte... Se a gente postar e expulsar o errado, a gente perde. Se a gente postar e acertar, ganhamos. O que que acontece? O Dark e o Matheus, a gente teve aquela hora que eu expulsei o Lolicon e, tipo, eles estavam os dois na cafeteria. Então, teoricamente, o álibi é um dos dois, então aquele álibi que eu usava não funcionava. Eu tô achando o Matheus estranho. O Matheus acusou muito rápido, o Thelder. O Matheus tá esquisito. Não tô sentindo uma vibe positiva dele nesse áudio. Ei, sempre amou me acusar, hein? Ah, cara, você também é só... Porque em uns 3 lugares que eu fui, você foi estar atrás de mim. É lógico, eu queria estar sempre com alguém. Ou o Dark pode te dar um self-report, né? Cara, eu fiquei plantado do lado do botão de reunião de emergência, caso alguma coisa estranha acontecer. Cara, eu vou de Matheus, eu vou de Matheus. Eu vou de Matheus, que o Dark fez o download lá e eu tô achando que ele fez realmente o download da navegação. Tá bom, eu vou até mesmo. Vocês vão perder. Boa noite. Boa noite. Chama a reunião, filho! Graças a Deus. Vai em quem? Mas você mesmo. Olha. Como assim, cara? Cara, eu confio no Corote, cara. A questão é que eu não sei se eu confio em você. Eu confio nele. Cara, eu vou lutar. Eu tô falando que eu vou lutar. Eu fui fazer a comunicação agora e acabei de que tá pra chamar a reunião. Porra. Cara, eu confio no Corote, porque ele tava comigo no A2 e ele voltou pra cafeteria. Não tem como ele ter me matado. Ô, Lufa, você decide. Então ele vai votar em mim. Eu vou seguir meu precentimento. Lembrando que se votar em mim, você vai perder. E os preços sobem. Se não for for set, ganhou. Se não for... É. Nossa, jogou muito, né? Meu Deus. Jogou muito! Mano, eu fui... Eu fui no limite pra fazer aquela conversa da comunicação. Eu fiquei plantado ali do lado. Mano, eu não vou sair daqui nem... Mano, você foi esperto. Você fez certo. Você fez certo. Ele ativou o Conso. Mas, Tark, você não conseguiu matar o Paulo? O Corote no final ali, não deu tempo. Não, não deu tempo. E o Lolicon ativou o Conso lá. Não era pra ativar o Conso, mano. Não, ele fez certo. Não, ele fez certo. Ele fez certo. Ô, Galane, o que eu tinha feito que vocês mataram o Leandro por causa de mim? Você riu? Você riu? Mano, eu rio que a pessoa estava rir na discussão de vocês. Ah, que seja. Eu vi que você... Não, você riu antes. Você riu antes. Eu não tinha nem denunciado. Começando, começando. É. Anunciando aqui. Risadas são comprovadas como... É, Vitor... Vitor do Metaforão falou que riu. Ó, riu de novo, hein? Achiu. E aí, Vitor do Metaforão falou que... Vitor do Metaforão falou que... Tá gera? Caraca! Acerta, mataram o Galune A Rosa me seguiu Agora não vai ter gente Ele tá falando no chat O vermelho tá O vermelho tá com os dentif Pô, sou o Zang, cês tão me ouvindo? Agora sim, agora sim Por um segundo a Rosa me seguiu Achei estranho, só pra dizer O Zang tava perto do lixeiro Mas não o suficiente pra fazer a tesca Ele ficou um bom tempo parado E começou a dar o alerta Eu tava passando o cartão O que você tá falando? Então, eu tô suspeitando do Zang Quem que deve é considerar o Zang? Não, mas eu tava muito longe da tesca do lixo Pra conseguir fazer ela Você não tava tão perto da tesca Pra falar que você fez ela Eu tô suspeitando de você Gente, eu não tenho nada Eu sou a Maria Eu tava de boinha lá Ele entrou na cozinha da Ana Eu acho que é o Zang Eu sou a Maria, vai com as outras, então Eu vou no Skype Porque não temos provas Eu não entendi essas acusações O argumento do Paulo Fael é o melhor Suspeitando O Theodor sempre voltando nele Ô louco, mano Como assim não era esse Zang? Não, é que empatou Ah, entendi Ainda tô de olho em você Muta aí É café com leite, é café com leite Fcha e pôs Fixa e pôs Fixa e pôs Fixa e pôs Fixa e pôs Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, o corpo do amarelo tava ali no motor inferior. Motor inferior? Eu acompanhei o Rojo por bastante tempo pra ver se era ele, também pra me proteger. Eu acho que não é o Rojo. Quem que tá falando? Imagina que o Rojo ia matar o amarelo. Você acha que o Rojo ia matar o amarelo? Você acha que tá duro? Eu não sei quem é quem é aqui. Eu não conheço ninguém. Ó, o Zang, o Leandro é o meu cunhado, a Camila, a amarela é minha irmã. Ô, Zang, você fez task ali na administração? Eu fiz. Eu fiz a task de passar cartão, eu liguei dois fios. E agora, por último, você fez alguma? Ou tava ali perto? Eu fiz dois de ligar fiozinho. Um na elétrica, lá que eu tava do meu lado. E outra lá, mas eu não sei os lugares, cara. Eu não vou votar em você essa rodada, que eu acho que você fez mesmo, que você demorou um tempo na elétrica, lá. Tinha alguém na elétrica? Quem que tava na elétrica agora que eu tava fazendo coisa? Ou o preto morreu, então era isso. Não, eu tava na elétrica já no começo da rodada. Ô, Ana, Ana, cara, eu. Cara, eu, você tava na elétrica comigo. Ah, então. Bom, eu andei com o Zang o tempo inteiro, então ele não matou agora. Foi outro. Aí, quando eu fui fazer a terceira, a Ana apareceu, eu falei, pronto, eu vou morrer. Não, não, é que eu tenho dificuldade. Ô, Théo, você tem alguma coisa a dizer? Não, eu tô fazendo gasolina nos motores, daí eu encontrei o corpo do amarelo, mas eu não tenho nenhuma informação, mano. Ah, teve uma hora que... Eu não vi ninguém passando por você, a hora que você subiu ou desceu? Não, teve assim, ó. Teve um momento no começo do round que o Théo tava na elétrica paradinho lá, ele ficou num canto, não sei se isso é bom. Ah, é, download, é, fica ali. E esse download é foda, porque ele fica embaixo do bagulho de vento onde o impostor pode entrar. Mas eu tava fazendo download. Mas isso foi no começo da partida. É... Foi que eu ia. Beleza. Eu peguei gasolina, na hora que eu tava pegando gasolina, o corote passou por mim e voltou, acho que pra ver se eu tava pegando gasolina. É isso, não é, corote? É isso. Eu fiquei um tempinho, eu fiquei um tempinho te espiando ali. Isso. Mas aí beleza, eu fui colocar gasolina no motor superior primeiro, depois no inferior e encontrei o corpo da Camila. Foi isso. E o Matheus, você tava fazendo o que, Matheus? Eu fui lá pro reador e tava fazendo as testes lá. Taguejou demais, eu vou botar nele. Ele não sabia o que tava fazendo, pô. Meu, já é. Como é o nome do youtuber que vê os bagulho do corpo lá, do comportamento? Gaguejou. Eu falei que eu matei a Camila. Olá, olá, olá. O Matheus tava muito bem, só que essa gaguejada ele se entregou. Não, eu só não tinha perguntado pra ele, então. Desliga a Cal, hein. O Matheus tava muito bem, só que essa gaguejada ele se entregou. É, teve que sair. F. Teve que sair e me matou antes. Desgraçado. Calma um momento, eu vou. Deixa eu matar a Camila. Falei. Eu chamei essa reunião por um motivo aqui. Sabem aquela tarefa escruta dos quadrados que copiar os patrões? Sei, o Pedro. Ah, ela não sabe. Tem como mais de uma pessoa fazer ela no mesmo round? Não, só uma. Então é o vermelho, porque eu que tinha que fazer ela e o vermelho tava parado ali na frente. Hum, eu vou no seu intuito. Eu acho que não era a Rosa. Eu me enganei da Rosa. Olha aqui, o vermelho tá falando. Gente, mas é, tem que pegar aqui porque ele tá escrevendo, né? Tava terminando a task de ligar o reator. Eu também tinha que fazer. Tá. Bom, se só uma pessoa tiver que fazer, é ele. J4, né? Para de j4, que sou eu. Se não tiver como dois fazer, é ele. Mas se tiver como dois fazer, aí não tem como fazer. Tá, mas você tá ligado que se não for ele, é você que a gente volta depois, né? Eu acho que não é o Corote, porque se fosse o Corote, ele teria... Por que ele ia chamar o reunião? Não sei, mano. Pode ser selfie só. Sim, lá na Elétrica, né? Ou foi Miguel. Descobrei o que ele tá ali, cara. Para de falar que sou eu, filha da p4. Podem votar em mim. Mas, xiu, vamos, muta, muta. O Lolicon falando no chat dos mortos, não aguento mais. Ele tá p4t, ele tá p4t. O Lolicon falando no chat dos mortos, não aguento mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana, se jogar pra fora, ele ganha. É selfie report, mano. É selfie report. A gente viu a câmera, mano. Só que agora... Ah, eu errei meu voto. Em quem que você votou? Eu votei em mim. Eram duas cores de... Você tá de brincadeira. Ah, já perdiu, já. Pode vir. Meu Deus do céu. É o Zang. É o Zang. É o Zang. E agora, Pedro? É muito difícil. É o Zang. É o Zang. Ele já votou nele mesmo? Não, é o Zang. É o Zang. Tem como ele votar? Não, não tem. Não tem. Parabéns. Essa foi a melhor entregada da história. Nossa, essa foi... Pior que a gente tava olhando a câmera, velho. Mas eu não vi as cores do pessoal que tava na câmera. Parabéns, Tônico. Parabéns. O Zang me matou na frente do Zang. Na frente do Elenco. Nossa, foi... É o limite. Jogando muito. Puta, é o limite da entregada, esse. É. Não, é. Tá sobrando uma vaga, o Palmeiras. Não quer voltar? Não sei. O Theodore foi impostor em todos até agora. Oi? O Theodore foi impostor em todos até agora. O impostor em todos. Mesmo quando ele foi a tripulante, ele era impostor. É, isso é verdade. Homem? Sensacional, gente. É sensacional. Você ia votar em quem, Ana? Você ia votar em quem? Eu ia votar em o Theodore. E você? Só que daí o Pedro foi lá e botou o outro. Meu Deus. Eu não confio em pessoas que tem nome de esquiva. É que o outro já tinha sido. Eu quero. Tu. O Palmeiras não tem mundial. Eu não tenho copia. Não tenho. Quem quiser entrar, pode entrar aí. Tô assistindo a live. Cadê o Zang? Eu mudei o servidor de novo. Ah, beleza. Puta, eu perco. Eu tava querendo achar uma livezinha agora. De custar uns zombies. Falta a gente conecta aqui. Não tá doido. Mudou o servidor. Mudou o servidor e volta. Poxa, muda pra Europa que é mais chique. Porque a gente viu nas câmeras duas cores diferentes. Só que eu não consegui ver quem foi. Eu lhe vi. Eu lhe vi. Eu tenho certeza que é quem matou. Mas eu não sei quem foi. F. 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 Tipo, quando me matam e eu não sei quem foi. Aí a gente foi tirada. Ô, Theoter, eu já ia denunciar você na próxima por causa da elétrica. Eu fiquei ali em cima na enfermagem só olhando você. Você não fazia nada. E eu só queria dizer que a minha teoria de que todo mundo vai fazer um só no oxigênio cada vez mais se completa. Porque tava todo mundo indo pra administração. A gente tinha umas seis pessoas indo na administração. É verdade. Aí, ó, o Júlio vai entrar. Não tô conseguindo, galera. Joguem vocês aí. Não, não. Vai entrar mais um. A gente espera. Vai dar uma hora. Fecha o jogo e abra de novo. E tenta. Vê se tá colocando certo o ID da sala. Vou colocar o ID da sala de novo. Eu vou entrar. Não, não é isso. Oi, gente. O Pedro pode entrar? Pode, pode. Tem vaga? Tem mais uma só. Perfeito. Tá, então eu vou entrar. Eu quero. Ou pro jogo na Steam que é melhor. Ou baixa pelo BlueStacks. BlueStacks é de graça. Você tá jogando... Esse é o tipo de player na Steam. O BlueStacks é de graça. É só baixar o... 10 reais. Viu? Eu só queria fazer uma observação. Deixa eu falar uma coisinha. Aí ela falou 10 reais. A hora que eu descobri o preço dos itens de CS que ele tem, 10 reais, ela vai falar tá bom. Eu paguei 10 reais na banqueza. Peguei na promoção. Ô, Bruno, mas você quase me matou uma hora, né? Não, eu não quis mesmo. Mano, ô, mas vocês jogaram bem demais. O que entregou vocês foi o Matheus, aquela gagueja. Foi. Eu falei... O Matheus não citava. Na hora que ele gaguejou, eu falei... Mano, galera, ele era o único que a gente tinha falado. Não, mas eles jogaram bem na estratégia de matar. Mano, aquele lugar que eles mataram a Camila é muito foda, porque, tipo, você tem que ir lá pra ver, sabe? Boa, Zang. Esperar o outro entrar. Gente, mas eu não acredito. Bem na hora que eu matei o Zang, apareceu. Eu fiquei, tipo, não acredito. Porque o Corote, ele tava me seguindo, mano. Eu falei, eu vou matar logo ele. Opa, ele entrou. E a que eu vi... Eu vi na caceria. No momento que você deu uma parada de se mexer, acionou, né? Exatamente. Vocês sabiam que você não consegue mandar cifrão no chat do jogo? Eu sei que não dá pra mandar puta. Toda vez que eu falo, eu tô puta, fica tudo com esse velhinho. Eu ia fazer uma coisa agora, mas ia dar muita merda. Deixa quieto. Ô, como vocês estão jogando, Camila? Olha isso tudo, porque eu não encargo tanto. Não encargo tanto. Dá pra mandar cifrão sim, ô, galera. Poxa, eu tô tentando, não tá indo, Fili. Tenta colocar Alt, F4. Tô tentando, não tá indo. Alt, F4 é ótimo. Alt, F4. Vê se foi, vê se foi, vê se foi. É assim? Não, não, não. Tecla Alt, F4. O Licon saiu. Faltam quem que falta entrar aí? Agora foi, agora foi, agora foi. Senão a gente vai perder o servidor. Ai, ai, ai. Vamos jogar uma partida. Vamos jogar uma, então. Vamos jogar uma. Vamos jogar uma. É a última, então. Como é que o Lolicon... O Pedro já entrou daqui. É, é sem intenção. Espero que o Lolicon não tenha saído pelo Alt, F4. Baixa aí, Bala. Próximo você entra. Na próxima você entra. Baixa aí, Bala. Nossa. O pessoal tá comendo e falando, que fala de educação, fala que a boca é cheia. É gostoso, é bom. Se for sendo certo, eu já tinha outra resposta. Próximo você tá bom. Você ficou muito bom. Fala, fala, chave. Oh, oh. Cheio, 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 cheio. Tá incomodado? Tchau, tchau, tchau. Diga mais, diga mais. Eu encontrei aqui na... Eu tava saindo do reator, eu encontrei na câmera e a Camila tava em frente ao corpo. Eu tava tentando apertar o negócio do... Ah, a Camila é ligeira. F, 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 F. Eu compro esse argumento, é a Camila. Essa é melhor, não. Se não sou eu, eu tava tentando... Eu não consegui apertar o botão, mano. A pessoa é vinciada. Ela é uma adicta nesse jogo. E tá falando que não conseguiu apertar o botão. Pode notar, pode notar. Se não sou eu, já sabe quem que é. Olé, ó. Quem que acusou, Camila mesmo? Eu. O Dark. O Dark. O Dark? O Dark. O Dark, é. Ele tinha acabado de chegar mesmo. Ele não tava perto. Eu escutei. Tá bem explicado. Eu comprei esse argumento do Dark. Ele tava dentro do reator. Ah, Ana saiu. Ah, não, Ana morreu. Nossa, que brisa. Eu ia falar que Ana saiu, mas ela que morreu. Putz, eu tô na Disney. Eu tô na Disney. Eu tava fazendo aquele do motorzinho lá. Leandro e Camila, falta vocês ajudarem. E Camila, se não foi você, você viu alguém perto, pelo menos? Só o Dark que reportou, mas... O Corota não falou nada, até agora vou nele. É suspeito, hein? É suspeito, ele não argumentar. Ah, beleza. Putz, é. Eu potei no Corota porque é suspeito, ele não argumentar nada. Em minha defesa, se eu não tivesse sido morto, eu também ia acusar Camila. Oi, Cista, como pula? Mas alguém aqui... Só uma pergunta. Alguém questionou? Alguém? Alguém? O que é isso? 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 O que é isso?